e aí pessoal tudo bem? sou o professor Cristiano, a aula agora é de PHP. A aula 1 consiste da apresentação e instalação. Mas o que é PHP? PHP é um acrônimo recursivo para PHP, hipertest preprocessor. É uma linguagem de script, open source, usado de modo geral e muito utilizado para a criação de páginas web e dinâmicas, onde eu preciso trabalhar com dados e reposição desses dados. Aqui a gente tem um exemplo de um trecho da linguagem PHP. Lá na linha 9 a gente tem as tags PHP iniciados por interrogação PHP e finalizados por interrogação. Aquele trecho que a gente acabou de olhar retorna exatamente isso daqui, onde parte é HTML e parte é escrito pelo próprio PHP. Note que neste exemplo, a parte onde aparece isto é HTML, está circundado pelas tags H2, assim como também está o trecho que o PHP responde para nós. Esse trecho aqui, quem está respondendo não é o nosso navegador, e sim o servidor que devolve a informação para o navegador e o navegador então escreve isso foi escrito pelo PHP. PHP ou JavaScript? Talvez a diferença mais aparente é. PHP roda no servidor e o JavaScript roda no lado do cliente. PHP é uma linguagem de programação, então eu posso trabalhar tanto para a web como para a desktop. O que é necessário para iniciar o aprendizado com PHP? Primeiramente você tem que entender o básico de HTML, possivelmente de CSS, caso queira aplicar algum estilo e deixar o visual da página mais atraente, um servidor Apache, um servidor de PHP e um banco de dados. De conhecimento, você precisa ter uma noção de lógica de programação. Para o curso, a gente vai utilizar o servidor XAMPP, que é uma junção do Apache, do PHP e do MySQL. Mas para fazer a instalação dele, primeiro você deve alterar as configurações do usuário. E isso você consegue através do menu iniciar, você estiver no Windows 8, você vai lá no pesquisar e coloca o AC e vai aparecer alterar configurações de controle de conta do usuário. Você vai precisar descer esse nível até a posição 1. Vai clicar em OK e vai começar a instalação do XAMPP. Para instalar o XAMPP, você precisa fazer o download dele e aí está a página do Apache Friends e você vai baixar o XAMPP. Nota que para fazer o download, tem várias versões aí de PHP que estão embutidas. Então, o servidor onde você vai hospedar o seu projeto. E o servidor XAMPP, que você vai instalar na sua máquina, tem que ter a mesma versão do PHP. Então, essa versão você acaba conhecendo no momento que você contrata o serviço de hospedagem. Então, é muito importante saber aí qual versão do PHP você vai utilizar. Para instalação, eu já tenho um vídeo no canal. Assiste lá, vou deixar na descrição do vídeo. Após a instalação, volte o controle de contas do usuário para o nível normal. E agora? Para editar meus arquivos, eu vou precisar de um editor, de uma IDE. E as IDEs disponíveis são várias para PHP. Selecionei algumas para vocês. Notepad++, Sublime Text e o PHP Storm. O Notepad++ e o Sublime Text tem as versões livres que você pode utilizar. Mas também o Sublime Text tem a versão paga. Assim como o PHP Storm somente pago. Qual a diferença entre os três? É a quantidade de opções que a interface lhe oferece para facilitar a sua vida durante a programação. Mas onde devo salvar os arquivos que eu vou utilizar neste curso? O caminho para a hospedagem dos projetos que são utilizados no XAMPP é c2.xampp. Dentro do htdocs eu vou criar uma pasta com o nome do curso, curso.php. E é ali que eu vou salvar meus arquivos. Criado a pasta, coloca o nome do arquivo, em tipo escolha PHP e clica em salvar. Abra o navegador e digite lá, localhost.curso.php. Note que ele vai aparecer, mas teve dado alguma bugada no seu servidor e não apresenta a página. Mas não se preocupe, é só clicar em exemplo1.php e ele vai listar. Aquele erro aconteceu porque você não definiu um index.html ou um index.php para fazer a chamada. Quando você não tem esses arquivos, ele lista o conteúdo do diretório. Então aquilo, isso aqui não é erro. Isso aqui é a listagem do conteúdo do diretório. Mas o que aconteceu? Dentro do nosso código html, a gente inseriu, a gente imutiu um código PHP. A parte onde está escrito isto é html é a parte cliente, é a parte que o navegador consegue interpretar. A parte onde eu tenho interrogação PHP, aparece a palavra reservada, echo, e entre aspas, isto foi escrito em PHP, ponto e vírgula, interrogação, isto é um código PHP. Então somente será preenchida a página quando o PHP responder. E aí, gostou? Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ele é muito importante para o canal. Ele é um motor que funciona. Compartilhe a nossa ideia e até a próxima. A nossa referência foi o manual do PHP. O que é 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 o que é. Obrigado.